Povo missioneiro, nesse período natalino, aproveito para agradecer a todos pela audiência. O nosso telejornalismo, através do portal Rádio Cidade SA, dirigido pelo jornalista Jairo Ferreira, está consolidado. É um grande sucesso de mídia. E isso só foi possível porque você, telespectador, esteve conosco, refletindo, assistindo, escutando, lendo, imaginando, pesquisando, intuindo, analisando e tirando as suas próprias conclusões de tudo que aqui falamos, de tudo que trouxemos ao telejornalismo do Rádio Cidade SA, com a clara e única intenção de servir a nossa comunidade. Dia 25 de dezembro, costuma-se a comemorar a festa do natal. O dia em que muitos pesquisadores dizem, muitas igrejas assinam embaixo, nasceu o menino Jesus, o Filho de Deus, que veio à Terra para nos trazer a verdade, a luz, a vida e a perspectiva da eternidade. Pesquisando sobre esse assunto e acho bom que você faça um paralelo, encontrei algo muito interessante e que há anos venho observando pelas ruas das cidades por onde ando, todo este período natalino envolve algo, envolve algo que aqui eu quero levantar para uma reflexão. Notei nas ruas em Porto Alegre, que de cada dez vitrines decoradas para comemorar este período tão importante da humanidade, oito, quando não mais, a decoração faz clara alusão a uma figura chamada, chamada Papai Noel, sem nenhuma referência a Jesus, o aniversariante. Pois que esta figura do Papai Noel surgiu na Turquia, 280 anos antes de Cristo, um bispo chamado Nicolau, homem de bom coração, tinha a prática, salutar, de deixar saquinhos de moedas junto às chaminés das casas. Este ato e a sua vida dedicada à solidariedade fraterna lhe tornaram santo. E hoje, aquele Nicolau é São Nicolau. E esta proximidade, esta relação do São Nicolau, da divoso, prestiboso, com o Natal, surge na Alemanha e espalhou-se rapidamente pelo mundo. Nos Estados Unidos, é chamado de Santa Claus. Em Portugal, Papai Natal, e no Brasil, Papai Noel. Nada contra. Agora, é interessante que esta figura lendária é mais homenageada, mais prestigiada, mais lembrada, no período natalino, do que o aniversariante, do que Jesus. E isto me leva a crer que tem que haver um relacionamento com o econômico, com o vender presentes, com o vender coisas, com o consumismo, que assim sendo, tira a festa do aniversariante. E nos tira a grande oportunidade de fazermos uma reflexão profunda espiritual de como fomos o ano que está encerrando, do que pretendemos para o ano que está chegando, para fazermos uma profunda análise interior, no sentido de verificarmos se estamos seguindo os ensinamentos do aniversariante, que deu a sua vida na cruz, sem jamais negar a verdade, sem jamais titubear na sua missão, e que nos trouxe uma palavra, que nos trouxe uma mensagem, cuja obra é a tábua de salvação desta civilização, desta humanidade. Faça uma reflexão, se você não está também trocando de aniversariante, não te esqueças, aniversariante é Jesus Cristo, que trouxe para nós uma mensagem, uma mensagem de paz, de amor, de solidariedade, de fraternidade, que poderá nos tornar seres eternos. Um feliz Natal e um próspero ano novo a todos! Um abraço missioneiro e até a próxima semana!